Olá amigos viajantes, vamos conhecer Siena, uma cidade situada na região da Toscana, no centro da Itália, que distingue-se por suas construções medievais e de tijolos, além de ser um lugar perfeito para quem aprecia a natureza. A cidade está cercada por olivars verdejantes e campos, oferecendo uma oportunidade perfeita para caminhadas e passeios de bicicleta. A cidade de Siena é um verdadeiro tesouro da Toscana, sua arquitetura medieval e ruas estreitas são encantadoras e tornam um passeio pela cidade perdível. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Obrigada! A Praça Central, ou Piazza del Campo, tem formato de leque e abrigo Palácio Público, Câmara Municipal da Cidade, em estilo gótico, além da Torre Delmadia, uma exigna-torre do século XIV com vistas panarancas a partir de sua coroa branca característica. Os 17 bairros históricos de Siena circundam a praça, e no famoso campo, onde acontece a corrida de cavalo do Palio, duas vezes por ano, disputadas por representantes dos bairros de Siena. No campo, você ainda pode sentar-se em um dos cafés ao redor da praça e apreciar a atmosfera única da cidade. Outro ponto turístico imperdível de Siena é a Catedral, um verdadeiro marco da cidade. A Catedral é conhecida por sua bela arquitetura gótica e por seus afrensos e pinturas que datam do século XIV. Vale a pena subir até a torre para ter uma vista panorâmica da cidade. Se você está planejando uma viagem para Toscana, não deixe de incluir Siena em seu roteiro. A cidade tem muito mais a oferecer, além dos itens mencionados nesse vídeo.